E agora aqui no Jornal da Manhã, vamos ouvir o comentário da nossa companheira de Os Pingos nos Is, Joyce Hasselman. Olá, um ótimo dia a todos, boa terça-feira e hoje, se nada mudar, vai ter a votação no Senado para discutir o caso de Aécio Neves. Bom, o STF afastou, o Senado não gostou, prometeu reagir, acabou subindo nas tamancas, mas depois de pensar um pouquinho, o Senado se acalmou, até porque mais da metade do Senado Federal está encrencada com ações lá no Supremo. Pois bem, STF e Senado estão neste momento num impasse por conta de Aécio Neves. O presidente Eunício Oliveira até que tentou costurar ali com a Carmen Lúcia, presidente do STF, uma solução mais pacífica, mais tranquila, mas nada garante que a tal solução vai funcionar. Por quê? Os parlamentares querem mandar um recado para o STF, que está se metendo onde não deve. O STF está extrapolando o seu tamanho constitucional, está interferindo no poder legislativo. Mas, ao mesmo tempo que o Senado quer mandar esse recado, tem receios, porque cada senador pensa no seu próprio umbigo. Nós temos aí o Senado mais investigado da história. Carmen Lúcia, presidente do STF, pautou para o dia 11, uma discussão que afeta diretamente a situação de Aécio Neves. Para deixar o meio de campo mais embolado, ontem, os advogados do Tucano entraram com uma liminar e pediram que a decisão da primeira turma, aquela que afastou Aécio Neves, fique suspensa. Até que a Corte do Supremo decida, depois do dia 11, se essas decisões envolvendo Aécio Neves devem ou não ser referendadas pelo Congresso. Quer dizer, se decisões como essas envolvendo Aécio Neves devem ou não ser referendadas pelo Congresso. Gente, é isso mesmo, é uma baita de uma confusão, meio de campo absolutamente embolado e com esse pedido de eliminar, um único ministro pode desdizer o que a primeira turma do Supremo disse. Quer dizer, um único ministro pode desfazer o que o trio de ministros da primeira turma fez em relação ao Aécio Neves. O fato é que a gente tem um Senado encrencado, o STF metendo o nariz onde não deve e um impasse entre os poderes. Vamos ver o que acontece nesta terça-feira. Joyce Hasselman para o Jornal da Manhã.